quadril com quadril, meu joelho é alinhado com o joelho mesmo minha mão abraçando o quadril dele, onde está o pente, a força dele com a outra mão do lado de fora no ombro, empurrando como ele está fechadinho, o lado direito protege o lado esquerdo o lado esquerdo protege o lado direito, eu tenho duas opções vou finalizar com o domingo mais forte, o que é que eu quero? como ele está fechado, eu tenho que abrir ele, a minha mão no quadril, a mão no ombro tem o que vai ser uma tiro, eu pratici aqui agora, eu fico torcendo meu adversário eu empurro o ombro desse e torço o quadril pequeno agora meu joelho de fora, ele vai preencher esse espaço que eu abri eu empurrei, eu empurrei no meu joelho e abri a perna da ponte agora o fio de mão que deu, e a perna de fora vai fazer o meu espaço também da perna dele, a perna de fora vai fazer o meu espaço também da perna dele da perna do joelho mesmo, agora eu vou fazer o que ele vai fazer o meu espaço no colo e a perna embaixo vai ser o primeiro gancho, então eu coloquei o primeiro gancho a minha perna de cima e a perna auxiliar, eu vou pisar no chão ou vai auxiliar, ajustar o meu gancho, no pé que eu tenho depois que eu conseguir trocar o meu gancho, eu troco as pegadas coloco o pé no chão, a minha mão que tem o dozeiro vai no quadril e a outra vai para a bola agora eu só vou ajustar a posição com o professor empurrando ele lá para o meu colo, venho ficando de lado e seguindo a perna dele finalizando o bote ele gancho, fumo para o domingo do chute de chute de grancho